Como que chama? Como que chama isso aqui, será? É uma base? É uma base da Sabesp? É muro, é muro. Olha aí o que tá acontecendo aqui na casa do meu vizinho aqui, gente. Estourou os canos da Sabesp. Estourou. Eu não sei explicar. Eu vou... Nossa Senhora. Meu Deus. Muita água. Meu Deus. É, não dá. A Sabesp chegando agora. Sabesp chegando agora aqui, ó. Depois que tá tudo alagado. As casas do pessoal aqui, perdendo todos os móveis. Olha aqui. O carro da Sabesp chegando agora. Depois que todos os móveis tá perdido. Olha aí. Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha aí o que aconteceu aqui na casa dos meus vizinhos. Tudo na água, pessoal. Nossa. Desde seis horas amanhã que aconteceu isso? Meu Deus do céu. Olha só que água. Meu Jesus. Muita água. Muita água. Muita água. Muita água. Meu Deus do céu. A gente pode mudar a água. Tá fornecido ali. É a terceira vez. A mantica. A minha primeira temporada que euro. Assim olha lá. Vamos. Meita uma pessoa. Obrigado.